Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2022. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre o termo phishing e farming, termos bem importantes nas questões de provas de concurso. Mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a aula de hoje, o assunto de hoje. Eu vou começar falando sobre o termo phishing, como eu disse, um dos mais populares nas questões de provas de concurso. Mas o que é um phishing quando a gente fala da segurança da informação? Basicamente, a gente pode dizer, pessoal, que um phishing é um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Então imagina a seguinte ideia, imagina que eu recebi um e-mail de um determinado banco, que parecia ser de um banco, quando na verdade era um e-mail falso, só que tinha a logomarca do banco, tinha a identidade visual do banco, que eu acreditei que era verdadeiro e acabei, imagina, entregando os meus dados pessoais ali. Essa é a ideia do phishing, ele é falso, mas ele se parece muito com o site verdadeiro, principalmente de bancos, justamente para tentar induzir por meio dessas mensagens de e-mails ou de sites falsos, os usuários a informarem os seus dados pessoais e os seus dados confidenciais, certo? Aqui eu mostro um exemplo bem típico de phishing, ó. Tinha ali uma mensagem de e-mail, tinha a logomarca do Banco do Brasil e tinha um link ali para clicar, para fazer adesão da segurança da central de autoatendimento, só que isso era falso, pessoal. Eu recebi isso por e-mail e era falso. E aí imagina se eu acreditar que é verdadeiro e aí eu clico no link e esse link acaba levando para um site falso. E aí imagina eu acreditar que o site é verdadeiro e aí eu começo a entregar as minhas informações de identificação pessoal. Então isso que vocês estão vendo aí na imagem é um phishing, porque é um site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, usa logomarca, identidade visual, mas só quer capturar as minhas informações de identificação pessoal. Perfeito? Beleza, pessoal. Agora eu quero diferenciar com vocês um tipo específico de phishing que nós chamamos de farming. Eu já expliquei o que é phishing, agora eu quero explicar um tipo específico de phishing. phishing, repetindo, que nós vamos chamar agora de farming. Farming, pessoal, é uma técnica para causar a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no que nós chamamos de serviço DNS, que é o sistema de nome de domínios. Vou explicar melhor isso. Existe, pessoal, os servidores DNS. O que eles fazem esses servidores DNS? Eles recebem os endereços que digitamos ou que clicamos em links para acessar determinadas páginas da web, as chamadas URLs, e esses DNS, eles convertem a URL que a gente digitou num endereço de IP, para que seja possível localizar onde se encontra aquele recurso, localizar aquela página da web, e então trazer essa página da web lá do servidor para o computador do usuário, certo? Mas, quando um sistema DNS é atacado por um ataque do tipo farming, esse farming altera o DNS, e aí quando o usuário digita o endereço de um site verdadeiro, o DNS converte para o IP onde está armazenado um site falso, e aí em vez do usuário receber no seu computador o site verdadeiro, mesmo tendo digitado o endereço do site verdadeiro, o usuário acaba recebendo no seu computador o site falso e acaba sendo enganado e muitas vezes entregando seus dados e informações de identificação pessoal. Então, o farming atua nessa ideia. Quando o usuário tenta acessar o site legítimo, inclusive usando o endereço do site legítimo, o seu navegador web é automaticamente redirecionado para uma página falsa sem que o usuário perceba. Eu fiz até uma ilustração aqui para vocês entenderem melhor isso. Olha só, imagina como é um acesso comum a uma página da web. O acesso comum é assim, o usuário digita uma URL, que é o endereço daquela página da web, ou clica num link, e isso é enviado a um servidor DNS. O servidor DNS recebendo esse endereço que o usuário digitou, converte esse endereço num endereço de IP que indica onde está armazenado o site verdadeiro que o usuário deseja acessar. Isso é um acesso normal. Agora, olha como é o acesso quando há um ataque por farming. Acompanha comigo. O que acontece? Primeiro lugar, pessoal, o que acontece aqui é o atacante, ele ataca o servidor DNS usando essa técnica do farming. Certo? Perfeito. Atacou o sistema DNS, agora o DNS está comprometido. O usuário que não sabe disso, digita o endereço daquele site verdadeiro, só que o servidor DNS, em vez de converter para o IP onde está o site verdadeiro, agora o DNS converte para o IP onde está o site falso. E aí, em vez do usuário acessar o site verdadeiro, acaba, sem perceber, acessando um site falso, que, como eu disse, é muito parecido com o verdadeiro, e o usuário, muitas vezes, acaba acreditando que está no site verdadeiro e acaba entregando as suas informações de identificação pessoal. Isso é o farming, que é um tipo específico de phishing, como eu mencionei aqui. Beleza, pessoal, agora nós estamos preparados para responder questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa primeira questão. Antônio recebeu uma mensagem SMS, uma mensagem de texto lá, supostamente enviada pela segurança corporativa, orientando-o a clicar em um link para atualizar um cadastro. Ao fazê-lo, Antônio cai em um site falso, mas bastante parecido com o da sua empresa, e fornece dados sigilosos, como o nome de usuário e senha. Esse tipo de técnica de engenharia social, que se aproveita da confiança depositada por um usuário para roubar dados, é denominado letra A, Trojan, letra B, Phishing, letra C, Spoofing, letra D, Backdoor, e a letra E, Handsomeware. Pessoal, como acabamos de dizer, quando eles citam que tem uma mensagem falsa, que acaba caindo num site falso, e como eles dizem, parecido com o verdadeiro, só para capturar as informações do usuário, isso é a técnica do phishing, que nós temos descrito ali na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta da questão. Não é Trojan, Trojan é o cavalo de Troia, chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas acaba realizando outras tarefas sem o consentimento do usuário. Não é Spoofing, Spoofing é a técnica do mascaramento do endereço de IP ou do endereço de e-mail. Backdoor são portas vulneráveis que ficam abertas e permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. E também não é Handsomeware, Handsomeware é um programa que cobra resgate. Normalmente, depois de criptografar, os arquivos do usuário cobram resgate para devolver o acesso a esses arquivos pelo usuário. Então, a resposta aqui do site falso, parecido com o verdadeiro, ou mensagem falsa, é o phishing, né? B de Brasil. Vamos resolver mais questões, acompanha comigo a leitura. Essa diz assim, os bancos investem em recursos de segurança, para minimizar os riscos de fraude nas operações bancárias através de internet banking. Os usuários podem, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como letra A, botnet, letra B, injection, letra C, spyware, letra D, phishing e a letra E, handsomware. Pessoal, quando ele citou aqui que justamente tem a ideia de que o usuário acabou acessando um site falso e forneceu informações sensíveis, acessou site falso, o que é o site falso, parecido com o verdadeiro, para entregar informações sensíveis? É phishing, né? Por isso a resposta aqui é a letra D de Dinamarca. Não era botnet. Botnet são redes de computadores zumbis com bots instalados, que são usados para fazer ataques a sistemas. Injection é um tipo de ataque DOS de injeção, por exemplo, o SQL Injection, que insere determinados tipos de cláusulas SQL para fazer vários acessos simultâneos a um servidor até o servidor negar o seu serviço. Spyware é um programa espião que monitora as atividades no sistema. E ransomware é um programa que cobra resgate normalmente depois de criptografar os arquivos do usuário. Resposta aqui, phishing. Vamos para a próxima questão. Vem comigo e acompanha. Julgue os itens subsequentes relativos a conceitos de segurança da informação. Phishing é a técnica de criar páginas falsas, idênticas, oficiais, para capturar informações de usuários dessas páginas. E aí, pessoal, phishing é página falsa? Sim. E ela é idêntica à oficial, idêntica à original para enganar o usuário? Sim. Então está certíssimo aqui a avaliação sobre phishing nessa questão. Vamos lá para mais questões. Acompanha comigo a leitura da próxima. Sinal alternativo que apresenta a característica de uma ação maliciosa do tipo phishing. Letra A. Programa que envia cópias de si mesmo a outros computadores. Letra B. Software que instala outros itens em um computador sob ataque. Letra C. Aplicativo que gera grande volume de tráfego para executar ataque de negação de serviço. Letra D. Programa ativado em máquina infectada que é preparado para disparar ataques a outras máquinas. E a letra E. Aplicação clone que solicita dados financeiros. Pessoal, o que é uma aplicação clone? É uma aplicação igual à verdadeira. Um clone da verdadeira, só que é falsa e solicita dados financeiros. Essa aqui é a resposta de phishing, porque phishing é um site falso, parecido com o verdadeiro. Isto é, é um clone do verdadeiro, mas que quer solicitar os dados financeiros do usuário. Por isso, nossa resposta aqui é a letra E de Equador. Vamos lá para mais questões. Vem comigo e acompanha. De acordo com a cartilha de segurança para a internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. O farming, observa falando sobre farming aí, farming é um tipo específico de, e aí tem uma lacuna ali, que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no serviço DNS. Bem, pessoal, o farming de fato, ele é um tipo de ataque que altera o serviço DNS e faz com que o usuário seja redirecionado na sua navegação para um site falso. Justamente porque o DNS converteu para o IP do site falso em vez do site verdadeiro. Só que a gente sabe que o farming é considerado um tipo de phishing. Então, o certo é dizer que farming é um tipo de phishing, que envolve justamente o farming, envolve essa redireção da navegação do usuário para esses sites falsos por meio de alterações no sistema de nome de domínios conhecido como serviço DNS. Não era hash. Hash tem várias funções, pessoal. Existe a função hash, usada, por exemplo, até em assinatura digital, que serve para dar integridade a um determinado documento eletrônico. O worm é um verme que se propaga muito rapidamente pelas redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades desses sistemas. Cookie. Cookie é um pequeno arquivo de texto que armazena informações do acesso realizado em um site pelo usuário. E aí, quando o usuário acessa de novo esse site, o servidor lê esse cookie que ele armazenou, com as preferências do usuário, e produz um acesso mais personalizado ou identificado de acordo com o acesso anterior. E pop-up são aquelas janelas de menor dimensão, pequenininhas, que aparecem sobrepostas à página da web que acessamos, normalmente contendo alguma informação publicitária. Resposta aqui, para tipo de farming específico de alterações DNS aqui, o farming é um tipo de phishing, letra A de América. Vamos para mais questões, hein, comigo e acompanha. O golpe de farming é um ataque que consiste em, letra A, corromper o DNS, fazendo com que a URL de um site passe a apontar para um servidor diferente do original. Já está certo a letra A, pessoal. O farming é justamente isso. É um ataque no sistema DNS, fazendo justamente com que a URL, o URL é o endereço que o usuário digita, passe a apontar não para o site verdadeiro, e sim para o servidor diferente, onde está um site falso. Então, diferente do original, como bem descreveu a letra A, já é a resposta da questão. A letra B tinha colocado alterar as tabelas de roteamento para o roteador desvio os pacotes. Não é essa a função do farming. Impedir que o servidor DNS converta o endereço de IP e assim congestionar a rede? Não. Na verdade, ele é corrompido para converter para um IP onde está o site falso. A letra D, instalar um programa cliente no servidor de destino para capturar senhas e endereços sites? Não. Ele é apenas a redireção dessa navegação por meio de alterações no DNS, né? E a letra E, travar um servidor de páginas através de um envio de pacotes IP em válidos? Também não é a resposta. A resposta, repetindo, o farming é corromper esse DNS, quer dizer, causar problemas no DNS que faz ele converter para um IP que não é onde está o site verdadeiro, um IP onde está o site falso. Então, há de América o gabarito aqui. Vamos para mais questões. Acompanha comigo essa. phishing é um tipo de ataque na internet que tenta induzir por meio de mensagens de e-mail ou sites maliciosos usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais. E aí, pessoal, será que phishing é a ideia de por meio de mensagens de e-mail ou sites maliciosos? Então, vamos botar aí maliciosos, mal-intencionados, falsos, né? Usuários informarem dados pessoais e confidenciais? Perfeito. O phishing cria sites ou mensagens de e-mail maliciosas, mal-intencionadas, falsas, justamente para que usuários entreguem suas informações de identificação pessoal. Certíssimo aqui a questão. Vamos para mais questões. Vem comigo e acompanha. É um tipo específico de phishing, que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações do serviço DNS. Nesse caso, quando o usuário tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado de forma transparente para uma página falsa. Essa forma de phishing é conhecida como farming. Falou em redireção da navegação do usuário por alterações no serviço DNS? E isso é farming, que é um tipo específico de phishing. Não era boot, boot é apenas o processo de inicialização de um sistema. Existem, claro, os vírus de boot, que são aqueles que atacam durante a inicialização. E do RAM é um tipo de memória RAM, tipo de memória RAM bem antiga até. E BIOS é o sistema básico de entrada e saída. É um software armazenado em microchips lá da placa-mãe, que servem para a inicialização do computador. BIOS é o sistema básico de entrada e saída. Então, é um sistema que reconhece os dispositivos de entrada e saída na inicialização do computador. Aí a resposta, então, farming da letra D de Dinamarca. Vamos lá para mais questões, acompanha comigo. Considerando-se a cartilha de segurança para a internet sobre golpes na internet assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Ou, e aí tem um espaço ali, ocorre por meio de envio de mensagens eletrônicas que tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um site popular. Pessoal, quando ele diz que ocorre por meio de envio de mensagens que tentam se passar pela comunicação oficial, está tentando se passar por outra coisa, é falso. Então, qual é a técnica que produz sites ou e-mails falsos? É o phishing, né? Temos aqui a letra C de Canadá como gabarito dessa questão. Não era cookie, cookie, pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos em um site. Trojan, o cavalo de Troia, chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas, na verdade, o cavalo de Troia quer enganar o usuário acreditando que está recebendo um presente. Quando executado o cavalo de Troia, causa, normalmente, alguma outra função sem o consentimento do usuário. Phishing é a resposta. Backup significa cópia de segurança. E logs são os logs que são muito associados a indicações daquilo que se faz, registros daquilo que se faz num sistema. São os logs do sistema. O que a gente vai fazendo no sistema, por exemplo, alterações de configurações, operações, são registradas em arquivos conhecidos como log. Aqui é a resposta, a letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Mais um assunto super importante aí, falando sobre phishing e farming. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!